Olá gente linda do YouTube, meu nome é Ingrid Castro e se você só atrai homens indisponíveis pra você, esse vídeo vai te ajudar. Meu nome é Ingrid Castro e no vídeo de hoje eu vou falar por que você só atrai homens que não estão disponíveis emocionalmente ou fisicamente, que não se conectam muito profundamente com você. E isso te faz sentir muitas vezes sozinha, mesmo estando em um relacionamento. Esses homens que você atrai só reforçam mais o vazio, a falta. E aí você termina uma relação e inicia outra e parece que o vazio só fica mais profundo. Você parece que atrai sempre o mesmo tipo de parceiro, só troca as pessoas. Ou esse parceiro é muito ocupado ou trabalha demais, ou ainda você atrai homens comprometidos que de fato não conseguem te dar atenção e estar de verdade com você. Esses homens estão indisponíveis para uma troca verdadeira. Tudo isso acontece por causa da sua criança interior ferida. A criança interior é um arquétipo que faz parte da constelação do nosso ser. E a nossa criança interior pode estar ferida por alguns motivos. Se você foi rejeitada na infância, nos seus pais. Se você tinha pais que trabalhavam demais, principalmente o pai. Se você tinha um pai que às vezes era presente fisicamente, mas que era muito distante, que não conversava com você, que você não sentia ali aquela força dele, aquela proteção dele. Ou ainda se você foi criado sem seu pai ou sua mãe. E isso tudo fazia com que você, quando criança, não tivesse atenção, sentisse muitas vezes rejeitada, inexistente. E por isso, talvez você tenha se tornado uma pessoa dependente emocionalmente, buscando preencher esse vazio, essa falta da sua infância com seus parceiros amorosos. Mas a gente sempre atrai pessoas só vão reforçar o que nós temos dentro. Até que a gente cure isso em nós, para que a gente atraia pessoas diferentes. Então não adianta trocar de parceiros. Você precisa olhar e entender por que você atrai pessoas indisponíveis. Pois não adianta buscar esse afeto em parceiros amorosos, porque eles não poderão te dar. Todo esse vazio interior faz com que você fique aí mendigando, atenção, afeto, aceite qualquer tipo de relacionamento por medo de ficar só, por medo da rejeição, por medo de se sentir mais uma vez sozinha e abandonada. E aí você se vê em relacionamento onde você não é vista, onde você não é ouvida. O outro está com você, mas parece não estar com você. E aí você se sente mais uma vez desvalorizada, rejeitada. E é claro que essa criança ferida está aí dentro de você atraindo relacionamentos indisponíveis. Como uma espécie de reflexo para que você olhe para esse parceiro e consiga olhar para a sua dor. Para aquilo que está ali vibrando dentro de você. Com isso levar luz para essa sua sombra. Sombra nada mais são que partes nossas que a gente não conhece, que a gente não enxerga. E quando a gente leva a luz, quando a gente enxerga essa sombra e acolhe ela, a gente se sente mais completo. Sombras não necessariamente são partes ruins do nosso ser, mas são partes que precisam ser olhadas, ser vistas. Mas se você chegou aqui nesse vídeo, você já entendeu que tem algo errado. Você já está um degrau aí de curar isso em você. A consciência é o primeiro passo. Porque tem pessoas que nem fazem esses questionamentos e continuam a sofrer, a emendar um relacionamento no outro e cada vez vem um pior. E aí a pessoa acha que o problema é o outro, então vou mudar de relacionamento, de parceiro que vai mudar aí a situação. Mas não vai, tá? Se você não curar isso em você, você vai continuar atraindo mesmo as pessoas. Ingrid, como eu curo isso? Você precisa acolher sua criança interior. Você precisa fazer por você aquilo que ninguém fez. Eu vou ensinar um exercício para que você consiga ir trabalhando isso. Você pode fazer esse exercício para sentir que sua criança interior está acolhida, até que você sinta que esse vazio foi preenchido dentro de você. Feche seus olhos e se imagine você quando criança, quando você tinha 5, 7 anos. Olhe bem para essa criança e veja como ela se sente. Ela está feliz, está triste. Observe essa criança. Ela se sente triste, feliz, rejeitada. Olhe para essa criança e diga, eu te enxergo, eu te vejo. Eu estou aqui para você. Eu estou aqui para protegê-la. E a partir de hoje, eu te darei toda atenção, carinho, amor e proteção. Abraça essa criança. Fale, eu te amo minha criança. E acolha essa criança em seu coração. Agora você já adulta, depois de acolher sua criança em seu coração, você vai olhar na frente e ver o seu pai. Abraça o seu pai. Você precisa enxergar que seu pai é maior que você. Se sinta preenchida de amor, carinho, atenção, segurança, proteção desse seu pai. Sinta toda essa energia em seu ser. Seu pai veio antes, ele tem que ser maior que você. Fique um momento nesse abraço e se sinta nutrida, preenchida. Agora, ao lado do seu pai está a sua mãe. Veja sua mãe. Abrace sua mãe. Sinta-se preenchida por amor, carinho, atenção, segurança e proteção. Fique por um momento nesse abraço. Nesse lugar, agradeça seu pai e sua mãe pela vida. E agora você se sente acolhida e preenchida. Agradeça seus pais. Olhe para frente e veja seus pais atrás de você. Agora você olha para frente e diga, eu estou pronta para criar e atrair o relacionamento ideal para mim. Agora abra seus olhos e conte aqui nos comentários como você se sentiu ao fazer esse exercício. Pode repetir esse exercício várias vezes até você se sentir preenchida e sentir que essa lacuna, essa criança ferida foi curada. Então é isso, meus amores. Deixe aqui nos comentários se você curte esse tipo de vídeo, para que eu possa fazer mais. Suas dúvidas sobre esse assunto, se sentiu, se tocou o seu coração. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Me siga lá no Instagram, Ingrid Castro V. Beijo grande e até o próximo vídeo! E aí 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 E aí